Você sonhou com roupa usada? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Sonhei comprando roupa na loja. Comprei uma saia para minha mãe e uma roupa para mim e deu o valor de R$290. Encerrei a compra e minha mãe gostou da saia. Tem significado? Já sonhei também ganhando roupa usada, mas estava boa. Então, quando a pessoa sonha que ganha roupa usada, é um reflexo de um problema econômico que ela vivenciou. Ou o enunciado de um problema econômico que está por vir. Quando ela sonha que está ganhando roupa usada, que está tudo bem, significa que ela está sendo subestimada laboralmente. Pode ser que ela tenha que pegar um trabalho informal, alguma coisa nesse sentido. Onde ela não seja vista com o devido valor. Agora, quando ela sonha que ela vai na loja, compra roupa para ela e para a mãe dela, e a mãe dela gosta, esse sonho quer dizer que é da personalidade dela, ela é uma pessoa que tem coragem para defender aquilo que julga ser verdadeiro. Porque ela agrada a mãe dela em sonho, e ela encerra a conta. Então, quando ela acredita que algo é daquela forma, que ela acredita que é verdade aquilo, ela defende aquilo. E a personalidade dela é uma personalidade que bota os bons preceitos, os bons costumes, o tradicionalismo em primeiro lugar. Porque é uma pessoa que se preocupa com a família. Tem bom relacionamento com a mãe dela também, isso fica muito evidenciado no sonho. E é uma pessoa que, com certeza, coloca a sua mãe em primeiro lugar em todas as coisas que faz na sua vida. É um sonho muito positivo, na verdade, esse onde ela compra roupa para a mãe e a mãe gosta. Isso aí que significam os sonhos. O sonho da roupa usada é o reflexo de problemas econômicos e financeiros, aonde a pessoa foi subestimada, de alguma forma. Mas passou por aquilo ali, porque ela disse que as roupas eram boas, então ela não reclamou. Então passou por um momento difícil sem reclamar. E o fato de agradar a mãe é bênção, é muito positivo. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se. Prezado internauta, eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, sonhos com roupas e sapatos. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos.